porque como foi cera aqui do jeito que você já batesse o jato vai ficar novinho só o jatinho de pressão se você tivesse ao lugar assim você não ia ter dificuldade para não pôr isso aqui não porque esse produto aqui é o melhor que tem já cai já você bate o jatinho já vai ficando novinho porque como tem cera aqui vai limpando aos poucos isso que eu falei para você precisava de ensaradeira não mas você falou que tinha cera no piso para ela ela não falou que tinha cera ah tem que falar que está com cera é tem que ter falado que está com cera eu não te dava explicação na hora é que tem que ter já tem cera aí porque o que vai te o produto vai morrer seu já tá a força do jato vai cortar o a cera então não tem cera só bate já fica novo aqui você vai ter que jogar o produto e bater o jato é não é nem você tem que empregar emprestar com alguém ou alugar um mas quantas reais o aluguel do dia que aqui ó o produto amuleceu a mulher que acontece para você bater o jato já com a força da água já faz a cera igual os vídeos você viu os vídeos eu só não sei o tempo que eu tô atrás se você fala assim ó meu piso tá encerado eu faço tem que bater o produto porque se não tiver eu sei que eu não imaginava que tinha cera porque é um antiderrapante geralmente ninguém cera antiderrapante por isso que eu nem perguntei mas ninguém passa pano estranho agora igual aqui não tem cera eu tô vendo esse aqui não tem cera então você quer que eu faça uma amostra pra você ver a diferença quando não tem cera olha aqui a diferença que fica